Bom dia, 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 bom quando nós fizemos 50 anos. Foi um grande sucesso naquela festa. E essa de 70, vamos melhorar mais ainda. Eu preciso saber se alguém de vocês tem uma foto guardada do antigo Salão Reder. O antigo Salão Reder, talvez o OPA ou não guardou a foto dentro do arquivo. Por favor, vamos procurar, porque a gente precisa, a ideia é de restaurar essa foto, ampliar essa foto e colocar no domingo de manhã, no dia 19, lá onde que era o antigo Salão Reder. A maioria nem sabe onde que é. A entrada da Aurora, no frente da Destaque. E lá nós vamos em marcha, resgatar essa foto. Todo mundo uniformizado, bonito aquele dia. E vamos trazer essa foto, essa construção, essa imagem aqui pra dentro do Salão. Isso é uma das coisas. Outra coisa, vamos fazer uma foto histórica também, aqui fora, depois as letras, a aliança vai ser formada por pessoas, o círculo, as alianças vão ser também pelos sócios e sócias. Então, temos várias coisas, precisamos guardar essa data dia 19. Dia 19 de maio, vamos fazer uma grande festa, um dia festivo. Onde já foi contratado, estrela de ouro. E assim, no caso, nós vamos fazer uma ótima festa, um ótimo domingo. Lembro, olha aqui que exemplo bacana que o Vandeli trouxe. Se tem alguém em casa, um filho pequeno, traga. Olha o uniformizado, tudo. Isso que é também importante para a sociedade integrar os jovens desses sonhos. Com certeza vai ser um grande salso e vai ajudar muito a nossa sociedade no futuro. Também queremos lembrar a Banda Montanari. Desculpa, Vandeli, não se o Banda Montanari há 20 anos atrás e fez a primeira apresentação aqui. E o Irineu Hanaman é fã. Ele dá ação a noite toda que teve comprar um sapato na próxima vez porque gastou a sola. Naquela época o Irineu ainda era aquele dançarino. Mas sejam bem-vindos e sucesso. Fizeram 60 anos ano passado e nós vamos fazer 70 anos. Quase combina. Mas grande sucesso sempre. Obrigado.